Boa tarde a todas e a todos. Esta é a sexta sessão das conversas desconfinadas e hoje agradecemos a presença da Patrícia Vieira, que será a nossa oradora, e teremos comentários da Carlota Uarte e da Rita Campos e eu peço às colegas que se apresentem antes das vossas intervenções. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite e Patrícia, passe-te então a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Antes de mais eu queria agradecer à Tatiana e à Inês e às organizadoras destas conversas desconfinadas por criarem esta oportunidade para nós pensarmos sobre as consequências do confinamento e agora o momento do pós-confinamento. Para quem ainda não me conhece, eu sou investigadora FCT no SES, sou também professora na Universidade de Georgetown e hoje queria falar convosco não só sobre emergência climática, mas realmente sobre a crise ambiental e a pandemia e sobre as relações entre estas duas crises que nós estamos a viver. Portanto, eu vou fazer uma intervenção de cerca de 25, 30 minutos, mas se vocês tiverem algum comentário ou alguma pergunta durante a minha intervenção, ponham a mãozinha virtual no ar, que não há problema nenhum em interromperem-me e em fazermos uma conversa no meio da minha conversa. Portanto, estejam à vontade para me interromper quando quiserem. Portanto, quando começaram a surgir estas notícias dos casos de Covid na China, do confinamento das pessoas em Wuhan, de pessoas fechadas em casa durante meses, dos hospitais cheios, etc. A sensação que eu tive e que talvez muita gente tenha tido é que estávamos a viver um filme de ficção. E esta sensação tornou-se ainda mais aguda quando a pandemia se começou a alastrar, primeiro para a Ásia, depois aqui para a Europa, quando a Itália confinou a sua população, especialmente no Norte, e depois, quando a 13 de Março, o governo português declarou o estado de alerta e restringiu a nossa liberdade de circulação, estabeleceu cercas sanitárias, etc. E à medida que íamos vendo o número de infectados e o número de mortos a aumentar, ainda se tornava mais pronunciada esta sensação que eu tinha de déjà vu. E na verdade eu já tinha visto este filme e é um filme de 2011 que se chama Contagion de Steven Soderbergh, que provavelmente algumas de vocês e alguns de vocês terão visto e que descreve uma pandemia muito semelhante à Covid-19. É uma pandemia que começa em Hong Kong, também se transmite por vias respiratórias e de Hong Kong espalha-se rapidamente por todo o mundo. Portanto, é uma doença no filme, neste filme Contagion, muito semelhante à Covid-19. E é, entretanto, conhecido que a maioria dos especialistas em saúde pública já sabia que era provável aparecer uma pandemia destas nos tempos próximos, ou seja, tínhamos tido a Sars, tínhamos tido o MERS, tínhamos tido a Gripa-A e, portanto, era provável continuarem a aparecer este tipo de pandemias. Há uma TED Talk, que entretanto ficou famosa, do Bill Gates, em que ele avisa precisamente de que o mundo não está preparado para lidar com este tipo de pandemias com sintomas semelhantes ao da gripe. Ou seja, o que é que eu estou a tentar dizer aqui? É que estas pandemias, como aquela que foi provocada pela Covid-19, são semelhantes às crises do capitalismo, são cíclicas, surgem periodicamente com maior ou menor intensidade. Mas quando elas aparecem, as pessoas agem como se isto fosse um fenómeno que tivesse caído do céu, que ninguém estava à espera. Só para dar um exemplo, esta nossa pandemia de Covid-19 apareceu 12 anos depois da crise económica de 2008, portanto temos aqui 12 anos de diferença entre uma crise económica e uma crise de saúde pública. Há quase exatamente um século atrás, em 1918, tivemos a crise da chamada gripe espanhola, portanto a pandemia da gripe espanhola. E 11 anos depois, tivemos o colapso económico da Bolsa de Nova Iorque em 1929. Portanto, desta vez tivemos 12 anos de diferença entre uma crise económica e uma crise de saúde pública. Há um século, tivemos 11 anos de diferença entre uma crise de saúde pública e uma crise económica. Ou seja, a história repete-se, primeiro como tragédia e depois como farsa, como escreveu Marx, mas aqui parece que se repete sempre como tragédia, ou seja, como se fosse algo absolutamente novo. E no entanto temos um padrão, não é? Uma regularidade de crises económicas e crises de saúde pública que não podemos ignorar. E esta regularidade continua a não ser muito considerada, ou seja, os governos fazem pouco para evitar estas crises e quando a crise aparece as medidas são muito mais reativas do que preventivas. ou seja, não há uma prevenção de nenhuma destas crises. Estas crises cíclicas, económicas e de saúde pública aparecem nas nossas sociedades e perturbam a dita normalidade, não é? E houve aqui muito o discurso de agora vamos tentar voltar ao normal. E temos também que pensar o que é esta normalidade se estamos sempre sujeitos a crises cíclicas, a um colapso quase iminente, não é? A crise torna-se de alguma forma a nossa normalidade, como diz o filósofo italiano Agamben, não é? Nós vivemos quase permanentemente então num estado de exceção, em que a exceção se torna a regra e isto, claro, que vai causando muita ansiedade nas pessoas, não é? A ver sempre estas crises de 10 em 10 anos, 11 em 11 anos, temos uma nova crise. Mas como eu dizia, estas crises cíclicas, a crise económica, a crise de saúde pública, apareceram no contexto de uma outra crise de longa duração, que é a crise ambiental. E a crise ambiental tem-se vindo a intensificar, desde a Revolução Industrial, como sabemos, quando se começou a usar os combustíveis fósseis, e depois intensificou-se também com a chamada Revolução Populacional, não é? O aumento exponencial da população humana, tornado possível pelos avanços da medicina e por um aumento substancial da nossa produção agrícola. Só para termos uma ideia, nos anos 70, entre os anos 70 e agora, a população mundial duplicou, portanto, hoje somos quase 8 mil milhões de pessoas, nos anos 70 éramos 4 mil milhões de pessoas, portanto, duplicámos a população humana em cerca de 50 anos. A Revolução Industrial e esta necessidade de utilizar uma parte cada vez maior do planeta para satisfazer as necessidades de uma população que tem vindo a crescer, tem tido consequências muito dramáticas para o ambiente. Alguns exemplos são o aquecimento global, a acidificação dos oceanos, a destruição das florestas tropicais e a sexta extinção em massa de animais não humanos, não é? Tal como outras espécies, os seres humanos expandiram-se demasiado rápido e acabaram por pôr em causa o ecossistema em que habitam e a sua própria sobrevivência. Ou seja, nós arriscamos-nos, neste momento, a tornar o planeta inabitável para os próprios seres humanos, já para não falar de todas as outras espécies que estão em vias de extinção. Ou seja, recapitulando, temos neste momento uma crise de saúde pública, que é o Covid-19, uma crise mais pontual, que se seguiu a outra crise pontual, que foi a crise económica e social de 2008, e estas duas crises apareceram no contexto de uma crise de longa duração, que é a crise ambiental, não é? Agora, a pergunta é quais são os pontos de convergência entre estas crises, entre estas três crises, a crise económica, a crise de saúde pública e a crise ambiental. Durante a Idade Média, pensava-se que as sociedades e os seres humanos individuais refletiam de alguma forma o que se passava na natureza e que havia uma relação entre o chamado macrocosmos e o microcosmos. Se seguirmos nesta linha de pensamento, podemos pensar que, da mesma forma que o planeta está doente, ou seja, que temos uma crise ambiental, o corpo social e político, o Leviathan de Hobbes, não é? Este monstro que é o corpo social e político, também está doente, com as crises económicas e sociais, e as pessoas individuais estão doentes com estas pandemias cíclicas, da qual a Covid-19 é um exemplo. Portanto, a pandemia Covid-19 acabou por pôr em relevo as duas outras crises. Há alguns exemplos. A doença tem afetado, de forma muito mais agressiva, as pessoas de classes sociais mais desfavorecidas, que não se podem ficar confinadas ou de não trabalhar porque precisam de ganhar dinheiro, não é? E que muitas vezes também não têm acesso a serviços de saúde e de qualidade. Ou seja, a crise de saúde pública agrava-se com os problemas económicos. Por outro lado, algumas das causas da crise ambiental também contribuíram para o despoltar desta pandemia. Por exemplo, a produção em massa de animais, ou seja, a lógica capitalista aplicada à produção de carne animal, é apontada como uma das possíveis fontes do vírus, que pode ter sido transmitido de um animal selvagem para um animal doméstico e depois de um animal doméstico para os seres humanos. A própria destruição ambiental e a coexistência muito próxima entre pessoas e animais selvagens, já que os animais selvagens estão a perder os seus ecossistemas naturais, é também apontada como uma das causas da pandemia. E o próprio facto das pessoas viverem em grandes cidades, portanto em grandes aglomerações populacionais, e basta pensarmos que a cidade de Wuhan tem uma população maior que tem uma população maior que Portugal inteiro, portanto tem 11 milhões de habitantes, isto facilita a propagação rápida da doença. Ou seja, a crise ambiental e a crise de saúde pública também estão ligadas. Talvez seja útil, agora que falamos nestas três crises, na crise económica, na crise de saúde pública e na crise ambiental, pensarmos que esta sensação de crise, esta sensação de que a nossa sociedade vive numa época extraordinária, não é uma coisa nova e faz parte da nossa cultura judaico-cristã, esta ideia de que estamos no fim dos tempos, que estamos próximos do apocalipse. O pensamento escatológico faz parte da cultura judaica e a ideia de que o fim do mundo está para breve também faz parte da cultura judaica e depois da cultura cristã. E este fim do mundo seria através ou da vinda do Messias, que ia trazer um reino milenário de paz e prosperidade, ou através de um apocalipse, que ia trazer a morte e a destruição para todas as pessoas. A diferença entre este pensamento escatológico judaico-cristão e a nossa atualidade é que a escatologia envolvia a intervenção de uma entidade divina, que ia trazer o fim de uma sociedade corrupta. É só no século XX que os seres humanos adquirem a capacidade de serem eles mesmos os agentes escatológicos, ou seja, a capacidade de aniquilar ou transformar radicalmente os outros seres humanos e toda a vida no planeta, através da tecnologia nuclear e depois através da manipulação genética. Ou seja, para mim este é realmente o significado daquilo que chamamos de... A humanidade tem agora o papel que tinha no passado a divindade, ou seja, o papel de criar, mas também de destruir a própria vida. As gerações passadas, que tinham uma ideia do fim do mundo ligada à religião, podiam contar com a sabedoria divina e era Deus que decidia quando seria o fim do mundo. Nós agora só podemos contar com a nossa sabedoria humana. Esta decisão, desde a era nuclear, está nas mãos dos seres humanos. Voltemos então a esta ideia de crise, e a estas três crises que temos vindo a identificar, a ambiental, a econômica e a crise de saúde pública. E vale a pena também pensar, e é interessante pensar, na etimologia da própria palavra crise, crise, que vem do grego, crise do grego antigo, e estava relacionada com o contexto de doença. Ou seja, a palavra no grego antigo significava o ponto de viragem numa doença. Ou seja, o momento numa doença em que a pessoa ou se cura ou morre. E a palavra deriva de um verbo grego, que se chama krinaen, e que significava separar, decidir ou julgar. Portanto, esta etimologia é interessante quando pensamos na crise de saúde pública. Ou seja, a crise está relacionada realmente com o ponto em que ou morremos ou nos curamos. E portanto, há aqui uma decisão a ser tomada para ou melhorar ou realmente perecer. E se atendermos a esta etimologia da palavra crise, estamos realmente como espécie, num momento de crise, num ponto de viragem da nossa história como homo sapiens. Porque temos a capacidade de nos autodestruirmos. E se há uma coisa que a pandemia tornou muito clara, é este mínimo denominador comum que une todos os seres humanos. Todos nós somos da mesma espécie, somos vulneráveis aos mesmos vírus, às mesmas bactérias, à poluição, às mudanças climáticas e assim por diante. Portanto, este ponto de viragem, esta crise, diz respeito não só à crise pontual que é a Covid-19, mas realmente à crise ambiental. E portanto, estamos num momento de crise em que é necessário avaliar a nossa situação e tomar uma decisão coletiva sobre o nosso futuro. Trata-se assim então, e caminhando já para a segunda e última parte desta minha conversa, trata-se assim então, na minha opinião, de pensar o futuro da crise. Ou melhor ainda, de pensar o futuro no contexto destas crises que atravessamos. E uma crise é uma muito boa altura para pensarmos sobre o futuro. Porque numa crise tudo é posto em causa. Durante o confinamento, tornou-se muito claro que nós podemos rapidamente mudar, de forma muito radical, o nosso modo de vida. O trânsito parou, pararam os voos, as pessoas ficaram em casa com a família, houve uma diminuição muito drástica da poluição atmosférica nas cidades, assim como da poluição das águas, e todos nós nos lembramos desta imagem dos canais de Veneza com os peixinhos, porque já não havia barcos a poluir os canais, e assim por diante. Isto não significa, claro, que todas as mudanças trazidas pela pandemia tenham sido positivas, e que a pandemia tenha sido uma coisa boa, antes pelo contrário, a impossibilidade de estar com amigos e com a família trouxe muitos problemas psicológicos, e isto já foi discutido em algumas destas outras conversas. Claro que houve também o confinamento de pessoas que são mais vulneráveis, não é possível às vezes, porque as pessoas precisam de trabalhar, e a violência também contra pessoas vulneráveis, contra mulheres e crianças, aumentou exponencialmente durante este período de crise, em especial a violência doméstica, em que as pessoas estão no mesmo espaço com os seus agressores. Portanto, a crise não foi necessariamente positiva, como algumas pessoas nos quiseram fazer acreditar, mas trouxe algumas coisas positivas, e o que trouxe de positivo, na minha opinião, mais do que nada, foi uma espécie de abertura de um horizonte de possibilidades. Ou seja, a crise mostrou-nos que outro mundo é possível, que podemos fazer as coisas de outra maneira. E esta ideia de que outro mundo é possível é o slogan do pensamento utópico, desde a criação da própria palavra utopia, por Thomas More, há cerca de 500 anos, em 1516. Portanto, apesar da crise nos ter mostrado este horizonte de possibilidades, um horizonte algo utópico, o nosso tempo, até estas crises, tem sido marcado predominantemente por distopias. Não é uma coincidência que estas distopias tenham vindo a ganhar terreno em relação à utopia a partir do século XIX, e temos muitas razões pelas quais o pensamento distópico tem predominado nos últimos tempos. Temos o imperialismo e o neocolonialismo, os regimes autoritários e fascistas no século XX, as desigualdades que foram sendo exacerbadas pelo capitalismo e pelo neoliberalismo, e depois a própria crise ambiental que nos põe face a face com a nossa própria destruição enquanto seres vivos. Portanto, nós hoje em dia estamos longe daquele otimismo, do iluminismo, que acreditava que o progresso técnico nos ia levar a um progresso em termos sociopolíticos. O que a distopia nos diz é que não há um futuro melhor possível e, portanto, que não há alternativa para o nosso status quo. Para mim, as distopias são, por esta mesma razão, por nos dizerem que não há alternativa, são profundamente reacionárias, porque, como não podemos mudar o mundo que temos, temos basicamente que nos contentar com aquilo que há. A distopia significa o fim do famoso princípio da esperança, que segundo Ernst Bloch era o pronto-nevrálgico do pensamento utópico. O pensamento utópico baseia-se na esperança de que algo pode melhorar e a utopia diz-nos precisamente o contrário. O que eu acho que a crise do Covid-19 nos dá é precisamente a possibilidade de um regresso à utopia. E não vejo aqui a utopia como uma espécie de plano para um futuro melhor, um plano que a gente depois tem que, a todo o custo, cumprir. A utopia que eu vejo aqui é mais uma utopia da possibilidade e da possibilidade de fazer as coisas de uma forma diferente, ou seja, de um futuro que não seja uma repetição do passado. Ou dito por outras palavras, a própria possibilidade do futuro como futuro, do futuro do corpo. E o que eu gostava de pensar convosco, agora nos últimos minutos desta nossa conversa, e depois talvez nos comentários e na discussão, era alguns dos contornos deste futuro que a utopia, e que a utopia trazida ou propiciada pela Covid-19, nos permite pensar. Portanto, quais seriam alguns dos contornos deste futuro que a Covid-19 nos permite pensar. E como guia deste pensamento sobre o futuro, eu proponho três romances da escritora canadiana Margaret Atwood, que formam uma trilogia chamada Mad Adam Trilogy. Ou seja, em português, em tradução, seria a trilogia do Adão enlouquecido. São romances relativamente recentes, dos anos 2000, e eu tinha acabado também de ler estes romances antes do aparecimento do Covid-19. E foi outra das razões pelas quais a pandemia me parecia um trabalho de ficção, ou seja, me parecia que estávamos a viver num livro ou num filme. Eu não vou descrever a história dos romances, os romances são Oryx and Crake, Oryx e Crake em português, O Ano do Dilúvio, The Year of the Flood, e Mad Adam. E basicamente os romances ficcionalizam os últimos anos antes e os anos imediatamente depois do chamado dilúvio sem água. E isto é um dilúvio sem água que matou quase todos os seres humanos do planeta. Então, nos anos antes deste dilúvio, havia uma sociedade que vivia num hipercapitalismo, as pessoas ricas viviam em condomínios fechados, muito protegidas, as pessoas pobres viviam em cidades sobrelotadas e muito poluídas, e a manipulação genética tinha criado uma série de novos animais, ou seja, misturado vários tipos de animais e material genético de seres humanos com animais, e tinham aparecido uma série de novas espécies. E é neste contexto caótico que há um cientista que cria um vírus que então mata a grande maioria da população do planeta. E sobrevive só um pequeno grupo de seres humanos e um grupo de seres hominídeos que também tinham sido criados geneticamente. Não vou contar o resto, pois vale a pena ler estes romances. Eu gostava só de me concentrar em algumas reflexões de Margaret Atwood, que, como sabem, talvez, se tem pronunciado muitas vezes em relação à crise ambiental e, portanto, alertado para os problemas da crise ambiental. Atwood considera que os seus romances não são ficção científica. Ela acha que os seus romances são o que ela chama de ficção especulativa, porque ela diz que tudo aquilo que acontece nos romances poderia acontecer na realidade. Portanto, nós já temos a possibilidade técnica para que isso aconteça. E para ela, os romances, todos os seus romances, respondem a uma conjetura, o que ela chama de uma pergunta what if, e se, e se aparecesse um vírus mortal, como o Covid-19, e se mudássemos a nossa forma de viver, etc, etc. Portanto, a crise criada pela pandemia, em conjunção com a crise económica, ou com as crises económicas, cíclicas, e com a crise ambiental de mais longa duração que estamos a viver, na minha opinião, convida-nos precisamente a este tipo de experiências de pensamento, a pensar sobre o futuro. E para terminar a minha intervenção, e para começar depois a nossa discussão, eu vou aqui propor 10 sugestões do futuro, 10 ideias utópicas, se quisermos, para responder a estas crises que têm vindo a alimentar a distopia do nosso presente. As primeiras 5 são ideias mais gerais, e as últimas 5 são sugestões mais concretas, por assim dizer. E, portanto, vou só ler estas propostas, são curtas, e depois termino, e tenho curiosidade em ouvir depois os vossos comentários e reflexões. A primeira, todas elas são perguntas do género what if, e se, não é? A primeira, e se a ecologia, a lógica ou o discurso sobre a nossa casa, que é o planeta, não é? O ecos é casa, não é? Em grego antigo, portanto, e se a ecologia se sobrepusesse à economia, que é a ordem ou o ordenamento capitalista do planeta? Portanto, a primeira, e se a ecologia se sobrepusesse à economia? A segunda, e se colocássemos a tecnologia ao serviço dos seres vivos, humanos e não humanos, e não ao serviço da economia? Número 3, e se repensássemos a presente noção de crescimento, e nós pensamos sempre em crescimento como crescimento económico ou crescimento populacional, que é uma noção de crescimento aritmética, baseada na expansão, não é? No aumento numérico, portanto, e se repensássemos esta noção de crescimento e considerássemos o crescimento como o desabruxar das possibilidades inerentes aos seres humanos e não humanos. Crescimento do bem-estar, crescimento da criatividade, etc. Portanto, e se tivéssemos outra noção de crescimento? A número 4, e se abandonássemos a lógica imperialista da expansão, que já devastou outros continentes e que agora promove a colonização de Marte e de outros planetas como a solução para a crise ambiental, não é? Tipo Elon Musk, não é? quer criar uma colónia em Marte. Número 5, e se aprendêssemos a partilhar o planeta e a viver em equilíbrio com os outros seres vivos? Destas eram, digamos, as mais abstratas, agora as mais práticas. Número 6, e se deixássemos de produzir animais em massa para serem exterminados para o consumo dos seres humanos? Número 7, e se as nossas sociedades financiassem convenientemente os serviços públicos, incluindo os sistemas de saúde e segurança social, assim como apoiar o desenvolvimento de energias renováveis, em vez de apoiar barancos, grandes empresas e até subsidiar a exploração de combustíveis fósseis. Esta era a 7. Número 8, e se abandonássemos um tipo de trabalho que leva as pessoas a gastar horas no trânsito e a passar mais de metade do dia num escritório, estando as suas casas vazias? Número 9, e se houvesse paridade de género, tanto no trabalho como nas tarefas domésticas, e maior apoio ao planeamento familiar, em especial nos países mais pobres? E número 10, e se distribuíssemos melhor a riqueza das nossas sociedades, reduzindo drasticamente as horas de trabalho, de forma a podermos passar mais tempo em atividades de lazer e com a família? Portanto, estas são apenas algumas propostas que eu acho que nos poderiam conduzir a um primeiro passo na solução destas crises, da crise económica, da crise pandémica e da crise ambiental de longa duração. E agora, gostaria muito de ouvir os vossos comentários e sugestões. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, Patrícia. Vamos passar, então, a palavra à Carlota para os primeiros comentários e depois à Rita Campos. Carlota? Obrigada, Tatiana. Olá a todas e a todos. Eu queria começar por agradecer o convite para estar aqui hoje a falar de um tema que é tão importante para mim e agradecer, Patrícia, pela apresentação tão interessante. E eu sei que é difícil condensar em 30 minutos temas tão complexos, mas gostei muito desta apresentação. e felizmente liga-se bem com as ideias, algumas ideias que eu tinha aqui anotado. Então, para me apresentar muito rapidamente, eu sou licenciada em Relações Internacionais aqui pela Universidade de Coimbra e neste momento estou a completar o meu mestrado em estudos da paz, segurança e desenvolvimento. E é engraçado porque acabei de escrever precisamente há dois dias atrás a minha tese sobre relações entre a humanidade e a natureza não humana. Portanto, de certa forma, liga-se muito bem com o tema desta conversa de hoje. E eu gostava, se calhar, de começar precisamente pegando aqui num ponto que foi referido pela Patrícia, da questão da utopia, como a pandemia nos mostrou que outro mundo é possível. e gostava de começar com uma frase de Buckminster Fuller que eu acho muito provocadora mas também sugestiva que é The world is now too dangerous for anything less than utopia. E eu acho que esta frase também dá-se uma série de reflexões interessantes. Eu penso que um dos aspectos muito interessantes referidos pela Patrícia em que eu também gostava de explorar é precisamente esta questão da relação entre a humanidade e a natureza não humana. Porque, de facto, penso que a emergência tanto a emergência climática quanto a pandemia do Covid-19 se conjugam e formam o contexto ideal para coletivamente repensarmos a nossa relação com a natureza não humana especificamente porque aqui obviamente temos de ter em atenção que nós enquanto humanos e humanas também fazemos parte da natureza. Isto porque a emergência climática é, como já foi tão bem referido o resultado direto e indireto de atividades humanas que não têm respeitado os limites planetários ecossistémicos e da biosfera global e porque a pandemia está precisamente também ela intimamente ligada à destruição de ecossistemas e ao tráfico de animais selvagens. E neste sentido estes dois desafios globais representam uma chamada de atenção muito clara para a forma como temos coletivamente interagido com a vida não humana e com estes sistemas de vida dos quais fazemos parte. Aliás eu diria mesmo que uma das principais razões pelas quais nos encontramos neste atual momento de crise que combina a pandemia com a emergência climática é precisamente porque nos esquecemos da interdependência e das inter-relações complexas que constituem o nosso sistema planetário portanto aquilo a que se refere muitas vezes como Earth System e há várias correntes teóricas dentro das ciências sociais e humanas que estudam esta ideia do dualismo sociedade-natureza ou natureza-cultura que é muitas vezes inclusivamente apelidade de dualismo cartesiano que terá surgido precisamente na altura no período iluminista em torno de uma série de debates filosóficos e científicos em que a natureza e a humanidade foram separadas ontologicamente conceitualmente e depois com repercussões também obviamente muito práticas por vários dos pioneiros do iluminismo desde Descartes mas também por exemplo Francis Bacon é alvo de muitas críticas de historiadoras ecofeministas por exemplo porque são pessoas que contribuíram para esta dissecação da natureza a partir de uma de uma lente reducionista materialista instrumental que permitiu a objetificação da natureza da natureza especificamente da natureza não humana e a sua exploração para fins do suposto progresso humano mas esta concepção da natureza não humana como objeto em vez de sujeito como disse aliás J.N. Tickner uma autora feminista conhecida das relações internacionais a mudança de perceção da natureza de complex living organism para uma lifeless machine para uma máquina sem vida é uma concepção inedentemente eurocêntrica ou com raízes no mundo ocidental e no norte global é muito diferente de outras ontologias concepções e culturas nomeadamente povos indígenas que mantiveram historicamente uma relação muito diferente com a natureza não humana e isto está relacionado com uma das sugestões de futuro referidas pela Patrícia penso que a terceira por exemplo a sugestão de isso repensássemos a noção de crescimento como desabruxar possibilidades inerentes não apanhei a frase toda mas penso que é isso fez-me pensar imediatamente por exemplo no conceito de buen vivir ou de vivir bien que tem origem na Bolívia e no Equador o buen vivir no Equador e a vivir bien na Bolívia se não estou em erro que estão relacionados com as ontologias e com as cosmologias dos povos Quechua há dos anos e este conceito de buen vivir de vivir bem é é absolutamente contrário à ideia ao conceito de desenvolvimento e de progresso tipicamente ocidental e tipicamente capitalista especialmente porque precisamente questionem esta lógica do desenvolvimento numa escala linear de progresso como uma melhoria constante das condições de vida que no nosso sistema capitalista implica uma contínua exploração extração de recursos acumulação de capital etc e para estes povos Quechua dos Andes mas na verdade esta é uma uma filosofia que se encontra em quase todas as culturas indígenas já à volta do globo a ideia de progresso não está não é de todo equivalente portanto a ideia de viver bem viver bem peço desculpa tem a ver precisamente com o respeito por todas as formas de vida que constituem o ecossistema e que constituem a biosfera global precisamente numa lógica de aprender a partilhar o planeta com toda a vida que era também uma das penso que a quinta sugestão de futuro referida e portanto estas diferentes interpretações da relação entre a humanidade e a natureza não humana fazem-nos repensar alguns dos conceitos com que crescemos mesmo o ponto número um por exemplo e se a ecologia se sobrepusesse à economia é interessante porque para alguns destes para algumas destas culturas eu estava a pensar por exemplo no caso dos dos maori na nova zelândia o próprio conceito de economia faz parte a economia para eles faz parte da ecologia insere-se na ecologia portanto acho que temos muito a aprender com outras culturas mas e aqui também como sim exatamente aqui queria dizer que há a importância de questionarmos a pandemia a emergência climática e os pontos de convergência entre ambas levam a pensar que uma por exemplo uma das questões centrais hoje foi para a conversa de hoje era como repensar as questões ambientais no mundo global pós-covid-19 e para mim temos necessariamente que o fazer a partir de uma perspectiva não antropocêntrica pós-colonialista e também não patriarcal e nas ciências sociais e humanas e obviamente não quero falar também de todas as dimensões com as quais não estou tão familiarizada mas na linha das relações internacionais e da teoria crítica já há muito trabalho e há muita investigação sobre o pós-colonialismo e também em relação ao patriarcado mas a dimensão do antropocentrismo que é inerente a quase todos os aspectos das nossas sociedades contemporâneas especialmente aqui no ocidente e no norte global ainda não é suficientemente questionada e este momento de crise claramente lança-nos o desafio de o fazermos eu queria também aqui referir porque há movimentos ativistas pelo ativismo ambiental e climático como por exemplo aqui na Europa conhecemos muito Fridays for Future as greves climáticas estudantis ou Extinction Rebellion e nos últimos meses de pandemia estes movimentos foram também eles obrigados a repensar completamente as suas estratégias de mobilização porque obviamente o confinamento veio romper os planos mudar os planos de todos os grupos e no Extinction Rebellion do qual eu posso falar com algum à vontade porque estou envolvida com o movimento a nova narrativa chama-se precisamente no going back e é esta ideia de não voltar à normalidade um conceito de normalidade que é negado precisamente por estes movimentos pela justiça climática e ambiental que nos dizem precisamente a que normalidade é que queríamos regressar no fundo a pandemia do Covid-19 vem a exacerbar uma série de desigualdades socioeconómicas que a emergência climática também irá cada vez mais aprofundar e eu já agora aproveito para dizer Tatiana que eu tinha aqui planeado ligar o cronómetro para medir o tempo mas esqueci-me completamente portanto quando estiver a acabar o meu tempo agradecia só um brevíssimo sinal também estou quase a acabar só para concluir dizendo que de facto 5 minutos pronto ok obrigada dizer que de facto a pandemia vem acentuar estas desigualdades socioeconómicas que a emergência climática só irá aprofundar cada vez mais e que nos fazem ver como o mundo em que existimos neste momento é um mundo cada vez mais de pequenas ilhas de abundância num oceano de vulnerabilidades crescentes e portanto temos de mudar este curso e daí também ser importante e esta é uma das ideias também que acho importante considerar e que se liga com as com as ideias da Patrícia é que claro que a pandemia do Covid-19 não foi positiva mas podemos retirar algumas lições muito importantes nomeadamente o facto de que isto foi uma das coisas que surpreendeu muita gente no movimento ambientalista no movimento do ativismo climático foi a rapidez com que as pessoas se mobilizaram a larga escala no início da pandemia para mesmo que para respeitar o confinamento como respeitaram em larga escala as medidas do confinamento tão rapidamente e portanto esta crise do Covid-19 de certa forma mostrou-nos que é possível as sociedades humanas mudarem o seu comportamento muito rapidamente e portanto que ainda há alguma esperança agora obviamente temos de nos perguntar porquê que isto aconteceu porquê que esta reação teve lugar face a uma pandemia global quando a emergência climática se vem agravando desde há vários anos com fenómenos que a muitos de nós nos assustam cada vez mais e ainda não houve uma mobilização à mesma escala ou de forma equivalente em relação a isso e eu tinha pensado também aqui numa ou duas questões sobre sobre que poderíamos discutir no espaço de debate sobre até onde é que nos pode levar concretamente esta tomada de consciência de que enquanto seres humanos não existimos separadamente da natureza que vivemos profundamente embedded seria a palavra num sistema planetário profundamente complexo e interdependente e que exige respeito por determinados limites que enquanto humanos de acordo com o paradigma capitalista em que vivemos não têm sido muito não têm sido em grande parte respeitados e relacionado com isso de que modo é que podemos olhar para outras culturas que têm historicamente tido uma relação muito diferente com os ecossistemas dos quais fazem parte e com as espécies de animais e plantas com as quais coexistem como é que podemos olhar para estas diferentes culturas e aprender com elas numa perspectiva também pós-colonialista no movimento climático por exemplo nos últimos meses tem havido um esforço crescente de estabelecer diálogos com ativistas e com organizações e com defensoras e defensores da terra do sul global da América Latina da África da Oceania portanto de certa forma este momento de crise pode também representar uma oportunidade para estabelecer novos diálogos com outras culturas e novos diálogos também com a própria natureza não humana no sentido de questionarmos e repensarmos a nossa forma de interagir coletivamente com os ecossistemas e com as outras espécies e eu fecho se calhar aqui a minha intervenção e passo a palavra à Tatiana Muito obrigada Carlota questões muito interessantes passamos então para os comentários da Rita Campos obrigada Obrigada boa tarde a todos e a todas e obrigada pelo convite para estar aqui presente e pelo esforço em manter estas conversas este é um tema que me interessa bastante eu venho da biologia venho de um primeiro de um doutoramento e de um primeiro pós-doutoramento em biologia e cheguei ao SES ou preparei a minha candidatura para começar a trabalhar no SES em 2015 e foi precisamente para me debruçar sobre estas questões da ligação entre a biodiversidade e a saúde humana gostei muito de ouvir tanto a Patrícia como agora os comentários da Carlota e acho que é um tema extremamente complexo muito diverso pode ser abordado por diversos ângulos não é? mas em setembro eu e duas colegas também vamos tentar voltar a esta questão trazendo na verdade vamos acabar por entrar nos mesmos tópicos talvez com uma perspectiva um bocado diferente mas a verdade é que isto tem muitas questões e se calhar por isso é que se torna tão rico do ponto de vista académico para analisar e para estudar mas depois tão difícil para atuar para agir não é? nós pensamos a mudança mas depois a parte de efetivar a mudança é que é complicada e a verdade é que há pelo menos uns 20 anos se não mais que estas questões entre o agudizar da crise ambiental e a relação desta perda da biodiversidade ou das ameaças sobre a biodiversidade sobre a saúde pública a saúde humana têm vindo a ser estudadas e há números alermantes de mais de 60% das doenças infecciosas de humanos tiveram origem em animais são muitos homenosos como agora esta pandemia também foi um vírus que terá existido em morcegos terá passado para o pangolim e do pangolim para os seres humanos a história ainda não está completamente fechada mas pronto nós sabemos que estes saltos entre os poderes se dão principalmente com vírus mas também bactérias e outros agentes patogénicos e na verdade o que nós esperamos é que isto continue a aparecer pelo menos 75% das doenças infecciosas humanas emergentes portanto novas doenças têm origem em animais e tanto a Patrícia como a Carlota também falaram um bocado nisso nós estamos a alterar tão profundamente os sistemas naturais os ecossistemas que estamos a aumentar as probabilidades disto acontecer esta pandemia estava prevista era só uma questão de tempo o problema como a Patrícia referiu é que os cientistas prevêem estes acontecimentos mas a população não se apercebe esse é um dos problemas também ainda continua a haver uma certa desconexão entre um discurso mais científico mais académico que também se faz de probabilidades nós sabíamos que isto ia acontecer não sabíamos era como nem aonde nem quando nem exatamente qual seria o vírus mas ainda chega pouca ciência ou poucos saberes produzidos na academia para os decisores políticos para de facto efetivar uma mudança e depois isso não transfere para a sociedade de uma maneira geral como a Carlota disse bem há povos e há comunidades há populações que estão bem cientes destes fenómenos nós falamos na humanidade como um todo mas nós próprios também somos grupos muito distintos uns dos outros mas há muito esta questão da desconexão da falta de tradução entre alguns saberes e alguns conhecimentos e depois a efetivação em políticas e em hábitos eu vivo muito no conflito entre a eficiência de trabalhar com escolas e com a comunidade escolar para mudanças individuais e até que ponto é que isso pode ter repercussões em mudanças estruturais porque eu até posso mudar os meus hábitos e posso influenciar os hábitos de algumas pessoas mas depois vejo no jornal em primeira capa que o governo perdoou não sei quantas multas de crimes ambientais isto quando os crimes ambientais são fiscalizados são um bocado o parente pobre dos crimes não é? continua a ser visto e muito por causa desta desconexão tanto que a Patrícia e como a Carlota falaram nisso este desligar do que é o ser humano e os restantes seres vivos não é? esta visão antropocêntrica em que a natureza está ali para nos providenciar bens e serviços e portanto temos que impor limites à sua conservação mas esquecemos que se criamos disrupções profundas nós também somos afetados não é? nós estamos pusemos-nos um bocadinho à parte dos restantes seres vivos com as nossas roupas e as nossas casas e os nossos carros e as viagens de avião mas no fundo quando pensamos em necessidades básicas o ar limpo para respirar a água potável para beber a alimentação equilibrada somos todos iguais e se alteramos os ecossistemas a um ponto em que não conseguimos ir buscar esses bens essenciais somos tão afetados como uma erva ou um elefante e portanto temos muito que aprender com esses com esses povos com essa noção do bem viver dos direitos da natureza para nos recolocarmos no que é no que é no que é a biodiversidade o conjunto de todos os seres vivos e das inter-relações a Patrícia falou bastante da questão das interligações porque é incontornável estas interligações entre as crises ambientais o que é o ambiente o que é o modelo económico dominante e o que são depois as crises sociais e neste caso crises de saúde pública que exacerbam as crises sociais e eu estava-me a lembrar que como trabalho muito com as crianças do pré-escolar nas orientações curriculares do pré-escolar aparece inúmeras vezes repetida a ideia de casa comum o planeta é a nossa casa comum e nós cuidamos do planeta porque estamos a cuidar da nossa casa e é engraçado como vamos subindo nos anos escolares e essa noção de casa comum vai-se perdendo no primeiro ciclo do ensino básico ela ainda existe ainda está lá mas depois perde-se não sei se há uma ideia de que isto é uma infantilização mas não o planeta e os sistemas naturais nos quais nós fazemos parte são a nossa casa comum e estão e o que esta pandemia também vai mostrar é que estas interligações entre o que é o sistema mais natural só das ligações mais básicas entre os seres vivos seja pensando em alimentação medicinais água luz água ar e depois todos os outros sistemas mais construídos por nós a questão económica a questão social cultural institucional mas a verdade é que quando há uma disrupção num os efeitos fazem-se sentir nos outros e esta pandemia veio pôr uma lupa muito grande nessas disrupções e outra questão que eu também queria trazer e que a Patrícia até falou bastante bem era a questão da crise eu tenho lido alguns artigos que têm saído agora durante e agora nesta fase do pós-confinamento para nós e encontrei também desculpem esta noção das crises dos grandes eventos trágicos como oportunidade até encontrei uma frase de um sociólogo que eu não conhecia Pitirinho Soroquim que já em 1942 dizia para o bem ou para o mal as calamidades são inquestionavelmente os disruptores e transformadores supremos das organizações e instituições sociais portanto há uma certa utopia em querer ver esta pandemia como uma oportunidade para a mudança eu tenho dúvidas que iremos conseguir porque exige uma mobilização muito grande e uma alteração muito profunda na forma como nós organizamos a nossa vida mas nós sabemos que é possível nós sabemos por outros exemplos que é possível há também quem defenda que este este período de globalização mais ligado a este modelo de economia neoliberal e muito orientada para a extração e para o crescimento o tal crescimento a acumulação do lucro ou a acumulação do lucro em algumas pessoas e algumas empresas que terá que ser mudado e que estamos agora numa janela de oportunidades para mudar para um modelo mais baseado na localização ou seja viver mais localmente mas aumentando a nossa consciência global de que estamos neste sistema de interligação entre os diferentes sistemas como é que vamos fazer isso? A Patrícia deu-nos pistas temos que abandonar primeiro de tudo temos que abandonar este ideal de crescimento também que é muito individualista esta forma de organização económica e social empurra-nos muito para o individualismo afasta-nos do coletivo do pensar que as minhas ações têm impacto sobre outras pessoas e sobre outros seres vivos essa é importante é importante aumentar então essa capacidade de pensar coletivo devido pensar que nós somos uma das muitas espécies que povoam este planeta e que as nossas ações têm consequências e não sei até que ponto é que é que esta pandemia vai criar alguma sensação de medo de maior realidade porque nós tivemos pandemias ou ameaças de pandemias muito recentes o Zika a Ébola não chegaram bem a afetar-nos a nós se calhar aqui mais na Europa temos estado um bocadinho mais protegidos mas é uma questão de tempo porque se mantivermos estes padrões não só vamos continuar a alterar profundamente os ecossistemas porque vamos precisar este modelo exige a produção intensiva a produção em massa a destruição das florestas nós destruímos florestas para cultivar gado e depois ao lado destruímos florestas para cultivar soja para alimentar o gado é um sistema mas depois o que nós o que vamos vendo é que há uma acumulação de comida a comida é um problema e já foi aqui também abordada noutras conversas a questão da alimentação é um dos fatores que exerce uma forte pressão sobre os ecossistemas sobre esta nossa casa comum mas que na verdade resolve pouco os problemas porque os problemas da fome persistem há uma acumulação há uma falha nós produzimos muito mas distribuímos pouco portanto há também que repensar isso e essa tal localização e a aposta nos mercados locais e de proximidade poderá também ser uma forma de repensar o atual sistema económico e minimizar os impactos das nossas atividades das nossas atividades humanas sobre o planeta eu não sei quer dizer tenho medo de me estar a repetir acho que tanto a Patrícia como a Carlota já trouxeram muitas ideias acho que a questão chave para mim seria mesmo esta ideia de mudar a nossa lógica do antropocentrismo do ser humano enquanto espécie à parte para uma racionalidade mais ecocêntrica mais o ser humano no meio dos sistemas naturais e portanto afetado no fundo afetado de igual maneira como as restantes seres vivos e repensar muito estes sistemas económicos pensar até que ponto as ações individuais conseguem fazer-se fazer impor alguma mudança mais estrutural mais política porque é importante quer dizer já a educação ambiental e agora mais recente a educação para o desenvolvimento sustentável já são já nos trazem este discurso há muitos anos mas a verdade é que ainda não houve mudanças significativas tanto que chegámos a este ponto então temos que pensar como é que podemos mesmo efetivar estas mudanças o que é que precisamos fazer o que é que precisamos de mudar na forma como pensamos as realidades e na forma como transmitimos os conhecimentos que vamos produzindo e como é que vamos integrar outras formas de viver e outros conhecimentos sobre as diferentes realidades para tentar mesmo efetivar uma mudança porque senão nós vamos perpetuar esta separação entre o que é a teoria e a prática nós temos muitas felizmente temos muitas ideias para mudar temos uma míria de estudos e trabalhos sobre estes problemas temos inclusive ações políticas ou propostas políticas locais regionais e globais para os tentar solucionar mas a verdade é que os anos vão passando os modelos vão-se perpetuando e a mudança se há é pouca e agora estamos também estes fenómenos dos novos grupos mais extremistas mais populistas mais xenófobos também já chegaram às questões ambientais a Carolina falou nos Friday for Future e a Greta que é uma criança ou pelo menos era na altura que começou a ter mais visibilidade era atacada e o que é que leva um adulto a atacar uma criança que traz uma mensagem de esperança no fundo era isso uma mensagem de defesa e não sei até que ponto estes estes novos movimentos este ressurgimento da destes ou o crescimento destes partidos mais populistas mais extremistas se também não vão não estão a boicotar processos de mudança mas não queria terminar numa nota negativa eu acho que há muitas intervenções positivas eu tenho muitas conversas com crianças não sei se as crianças não são o futuro elas são o presente de agora são bons aliados para também repensarmos eu continuo a acreditar que as escolas são 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 importantes focos de mudança e que a educação continua a ser uma uma ferramenta estratégica transformadora e emancipatória e quando falo em educação não falo só da educação fechada nas escolas falo de qualquer educação formal não formal informal e espero que sim que esta pandemia nem que seja pelo susto de nos ter empurrado para uma realidade tão tão distópica assim na nossa cara que consiga produzir algumas mudanças ou pelo menos que sirva para alertar para estas para estas estas inter-relações e para nos retirar um bocadinho esta arrogância de nos acharmos diferentes somos nós e depois são os outros animais e os outros seres vivos espero que sim que esta pandemia traga traga algumas 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 esperanças obrigada muito obrigada Rita queria-mos agradecer eu em nome da organização com os meus colegas e com as minhas colegas a vossa participação muito obrigada foi uma sessão muito interessante para a semana voltamos até final de julho estaremos todas as terças online na próxima semana com os impactos da pandemia nas relações conjugais e na parentalidade apareçam e muito obrigada uma vez mais até para a semana e aí e aí Obrigado.